Fala, galera! Eu sou o Fernando Fernandes e quem me conhece já sabe que eu adoro o perigo. Sentir adrenalina, correr riscos e ser desafiado. Sabendo disso, a Volkswagen me chamou para mais uma aventura. Para participar de novo do projeto, hashtag meu VW, e viajar pelo Brasil com a minha Maroc. E eu que não sou bobo, aceitei na hora. E você vai poder conferir um pouco aqui no Instagram da Volkswagen e no meu canal do YouTube. Então, fique esperto, que em cada episódio eu estarei em um lugar diferente. Em alguma das paisagens mais paradisíacas do Brasil. Chapada, Jalapão e muito, muito mais. Então, combinado? Encontro marcado. Eu, você e a Maroc. Venha vencer com a gente esse desafio.